Um desfile de moda com nossas criancinhas. Então, produção, nós podemos pôr nossas musiquinhas e nós recebemos nossas crianças ali no estúdio. Eres, crianças, bem de que escola? Estou ali, já estou ali na 20. Lá na 20. Nós, crianças, estamos contentes para morrer hoje. Já estou ali na chora amanhã. Este tem de traje infantil. E este é quase para mostrar um demo que a consultora de moda Maura prepara de o que seria luxo e sugestão para meninos. Que te dá infantilidade, graciosidade e, sobretudo, tu consegui também proteger-se e pôr xinte bonita para a Maura. Meninos acabam para xinte bem com cada roupa. Por isso, no CRE aproveita para apresentar-nos lá na casa um conjunto de look que foi tudo sugerido para a consultora Maura. E meninos certamente fila um para um com essa apresentação. Agora, tu consegui agora falar o nome de cada um desses? Então, não vai lá. O primeiro modelo é quem? Pode ir, vai. 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 E nos próximos modelos. 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 Muito bem, e a hora que muda grande agora, a hora que eu vou crescer? Médicos. Médicos? Muito bem, salve-te para você nos médicos ali. Obrigada, ministra. E você está hoje ali no nosso show da manhã hoje, não tem médico, não tem tropa, não tem polícia. Então, portanto, não tem todo esse setor ali. E professora, é bom que você está sempre ensaiado, né? Enquanto o setor tem ensaiado, mas este ano ali tem ensaiado. E aquele vestuário ali que eu vou trazer hoje, é para a boba monstra, a maior que não põe o bicho nas crianças, nem de forma simples? Não tem, e hoje na desfile não tem apoio, só de salão, em canto perfeito, e a boba não. Ok, e aquele vestuário ali agora, você está mostrando uma forma simples de bicho e também para nós. Às vezes, gosto ali, alguns pais que você tem bicho de criança, de acordo com a sua idade, né? Sim. Então, que ele informa também que ele tinha uma tensão, né? Sim, ele ia se vestir de acordo com a senzidade, né? Uhum. Muito bem. Então, Edu, gosto ali, obrigada por estar ali conosco. E não estou continuando ali para morrer hoje esses dias? Não estou continuando ali com as crianças no estúdio, né? Precisamente, estamos praticamente na hora de intervalo, mas queria só convidar as pessoas que elas vão ficar ali e nos trazem, que assim já não pode ir para a nossa atuação, e nós teremos esse exercício também completado aí. Nós podemos ver modelos, nós podemos vender as dadas ali. Nós podemos ver modelos aqui, modelos. Hoje as mocas também. Hoje tudo está desfila. Tudo com seu estilo. Muito bem. Nós podemos ficar ali assim, não fica ali na meio, não podemos ficar ali assim. Pode passar, fica ali assim. Tudo ali, quer mais alto, fica para trás. Nós podemos passar, pode passar, pode passar. Já não só tem ser esse mero bloco.